Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo pra vocês pra falar sobre o que esperar do Playstation em 2023. Bom, como vocês já sabem, eu fiz um vídeo falando sobre Nintendo Switch, o que eu espero da Nintendo pro ano de 2023, o card estará aqui em cima, é só clicar e assistir caso você não tenha assistido. Mas nesse vídeo vamos falar do que eu espero do Playstation. Bem, a principal coisa que eu estou aguardando aí pro Playstation em 2023 são novos jogos. É o que todo mundo espera, não é verdade? Jogos, né? Porque não adianta nada você ter um videogame caro, com qualidade gráfica, com ray tracing e um controle tão poderoso e imagens em 4K e HDR e não ter jogos pra você utilizar todo esse poder do console. Claro que pro jogo ser bom, ter história, enredo, gameplay, entre outras coisas, não somente tecnologia. Isso é claro, é ó, compra um videogame novo na nova geração, querendo jogos, não é verdade? Bom, vou falar pra vocês os principais lançamentos que teremos aí no ano de 2023 que são, claro, na minha opinião, os lançamentos que me interessam e que estou ansioso para jogar. Bom, no dia 20 de janeiro teremos o lançamento do Monster Hunter Rise para o Playstation 5 e para outras plataformas na nova geração, né? Um meio que, sei lá, uma modificação no game, pois esse game já foi lançado para Steam, para computador e Nintendo Switch e agora resolveram, enfim, lançar para o Playstation. Não é um exclusivo, porém, eu coloquei ele na lista porque é um jogo que eu vou jogar e tenho vontade e gosto bastante de jogar. Joguei bastante o Monster Hunter World e tenho o Monster Hunter Rise no computador e, claro, vou comprar no Playstation 5 para jogar com os amigos porque essa que é a graça do jogo, na minha visão. Dia 24 de janeiro a gente vai ter o Force Poker sendo lançado também para o Playstation 5. Ele é um exclusivo aí, um tempo determinado. É um jogo que já teve demo liberada aí na Playstation Store. Algumas pessoas gostaram, outras nem tanto, mas eu não cheguei a testar. Mas eu vi que muita gente criticou, algumas pessoas gostaram, mas eu vi muitas críticas referente à qualidade do jogo em modos específicos. Mas, depois do lançamento que a gente vai poder dizer aí, depois que jogar o game finalizado. Vamos ter uma versão também do Horizon que se chamará Call of the Mountain. Será um spin-off numa forma de VR. Então, para quem tem um Playstation VR, vai ter aí a possibilidade de jogar esse spin-off da série Horizon. Claro que, na minha opinião, o VR continua bem salgado, o preço ainda é um pouco elevado e isso não vai me fazer comprar um VR. Mas, se você já tem, de repente vale a pena jogar. O lançamento vai ser no dia 22 de fevereiro. No dia 19 de abril, nós vamos ter o lançamento da DLC do Horizon Forbidden West. Bom, a DLC vai sair no dia 19 de abril e o nome dela será Burning Shores. Como vocês sabem, o jogo Horizon Zero Dawn, ele foi muito bom e muito aclamado lá no Playstation 4. Eu joguei, achei muito bom, história legal. Graficamente, é um dos jogos mais bonitos, na minha opinião. E, claro, veio o Horizon Forbidden West, um pouco depois do lançamento do Playstation 5. E é um jogo muito bom, com a história boa, bom enredo. Eu acredito que tira um bom potencial do Playstation 5. E agora, nós vamos ter aí uma DLC sendo lançada em abril. Para quem é fã da saga, com certeza vale a pena jogar. Depois, no dia 22 de junho, nós teremos o lançamento do Final Fantasy XVI. Um dos jogos que a galera que curte Final Fantasy está aguardando ansiosamente. Como vocês viram, quem assistiu ao Games Awards, a premiação, quando passou um pouco sobre ele, a galera foi uma loucura. Muita gente está ansiosa para jogar este capítulo da saga do Final Fantasy XVI. Confesso para vocês que eu também estou interessado em jogar este game e pretendo adquirir no lançamento. Mas vamos ver os preços, né? Agora, para o meio do ano sem data confirmada, nós vamos ter Spider-Man 2, que é um jogo que, esse sim, este sim, é um jogo que eu estou aguardando ansiosamente. Ele ainda não tem data, diz aí que vai sair no meio do ano, de 2023. Então, a gente ainda não tem uma data específica, mas é um jogo que muita gente aguarda também. E no final do ano, tem a continuação do Final Fantasy VII Remake, vai ser o Final Fantasy VII Rebirth. Para quem é fã da saga Final Fantasy, com certeza, vale muito a pena jogar. E é um dos lançamentos aguardados para este ano. Agora, falando de novidades no mercado do PlayStation, o que eu espero para 2023? Bom, eu espero o lançamento de um novo console. Não um PlayStation 5 Pro, porque conversando com algumas pessoas aqui no canal sobre o lançamento de um PlayStation 5 Pro, ficou claro para mim que o PlayStation 5 ainda não está no máximo da sua utilização. Não justificaria o lançamento de um PlayStation 5 Pro. Eu entendo que, a partir do momento que o videogame já está no seu máximo, aí sim justificaria o lançamento de um PlayStation 5 Pro. Porém, eu acho que seria interessante ter um PlayStation 5 Slim, uma vez que o PlayStation 5 normal, que é o que nós temos hoje, o atual, é muito, muito grande e precisa, claro, de umas revisões. Porém, já foi feita algumas revisões de hardware e, atualmente, no mercado, é vendida uma versão informada com modificações para que seja um pouco mais leve, mas o tamanho, todos nós sabemos que é exatamente igual. E o que eu mais espero também é que tenhamos estoque para todos neste ano de 2023. E espero que os preços não fiquem mais caros. Eu acho que já está na hora de começar a baixar cada vez mais os preços para ficar mais acessível para todos os públicos. Isso é o meu ponto de vista. Uma vez que o PlayStation 5 foi lançado em novembro de 2020, nós já estamos em janeiro de 2023, é o dia que eu faço este vídeo. Ou seja, já passou da hora dos preços começarem a despencar. E também os estoques cada vez estarem mais presentes aí no país. E última coisa, mas não menos importante, eu também espero uma atualização para que possamos usar o Discord no PlayStation 5. Existem jogos com crossplay que você pode jogar com os amigos, eles estando no Xbox ou no computador, por exemplo. E você, às vezes, para fazer um chat de voz, você tem que usar o PlayStation para ouvir o jogo e, de repente, o celular ou o computador para ficar no Discord. Seria muito bom, muito bom mesmo, se a Sony liberasse o Discord integrado com o PlayStation para que a gente pudesse fazer o bate-papo ali com os amigos em outras plataformas e podermos jogar online. E isso é uma coisa que eu realmente espero para este ano. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu este vídeo, deixe aquele like maroto e esperto. Se curte este tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, valeu, tamo junto. Fui!